Música Quanto ao D. Paulo, eu visitei antes do Natal, depois disso não tive ocasião, mas ele estava muito bem, creio que também continua assim, cabeça boa, fisicamente, embora quase 92, está bem, D. Paulo sempre muito lúcido, interessado em tudo, pergunta, acompanha, portanto está lá bem no seu cantinho, mesmo se ele limita bastante as visitas por motivos muito compreensíveis, evidentemente, que a saúde, a idade, o peso, isso tudo representa, então é claro que não são tantas as visitas, mas quem está interessado sempre pode pedir, as irmãs veem, se ele pode receber, naturalmente que sim, não é que a priori exclui, mas às vezes por causa da situação não sempre dá para acolher. Bem, e nós estamos esperando mais um bispo auxiliar na Arquidio Sérgio de São Paulo, ainda não chegou, mas, se Deus quiser, não vai demorar, está cada dia mais perto. Fica firme, Padre Anísio. Fica firme, Padre Anísio. Depois também, eu aqui, conforme falei ainda com os bispos auxiliares, que não tive oportunidade, mas nesses dias que passei em Roma, eu tive contato, quer na congregação com os bispos, quer com o Papa mesmo, eu falei das situações de São Paulo e dos vários âmbitos pastorais que requerem uma atenção particular, também vista das grandes questões da evangelização postas hoje. Nós temos, por exemplo, o âmbito da educação, que foi tema também da Assembleia da Congregação por Educação Católica, da qual participei. Então, todo o âmbito da universidade, da escola católica, dos colégios, da nossa presença de igreja, neste mundo da educação, que aqui na cidade de São Paulo, mas na Arquidio Sérgio de São Paulo, é muito grande. Eu fiz uns cálculos por alto, só na Arquidio Sérgio de São Paulo, nós estamos com mais de meio milhão de pessoas no mundo da universidade. Só na universidade, falando de alunos, professores, funcionários. E falando da metrópole, estamos por um milhão de pessoas. Você não passa nisso. Portanto, o âmbito que requer uma atenção particular, tanto mais com a questão da evangelização da juventude, e também esta foi tema da Assembleia da Congregação para Educação Católica, como da Assembleia da Comissão Pontifícia para a América Latina. E, portanto, uma atenção, uma preocupação especial em relação à evangelização da juventude, da qual, claro, nós vamos falar aqui também, e temos isso como prioridade permanente no nosso plano pastoral. Porém, onde está a juventude? Onde está a juventude? Nas nossas paróquias? Deus benza, Deus abençoe, Deus olha com carinho, se a juventude está nas paróquias de vocês, e vocês estão com muita juventude nas paróquias de vocês. Mas não é o que normalmente acontece. Normalmente, se vocês fizerem um cálculo objetivo, onde está a juventude? Na paróquia, quantos jovens se ligam à paróquia? É um percentual que nos assusta. Fizemos um cálculo da população católica na área da paróquia, vocês vão ver que está entre 5% e 10% dos jovens que se ligam à paróquia, se ligam à igreja na paróquia. Então, onde está a juventude? Para nós estarmos com a juventude, para evangelizarmos a juventude? Estar nas escolas, colégios, universidades, está nesses âmbitos. Pois bem, nós temos que fazer alguma coisa e ir atrás. Por isso mesmo, eu também estou pensando em criar um vicariato, ainda vou discutir com ministros auxiliares e depois também com o Conselho de Presbíteros, um vicariato para a pastoral da educação e da universidade. Esse âmbito. E não penso só na PUC, claro, nós temos na PUC, temos uma pastoral já, e nos âmbitos das faculdades ou universidades ligadas à igreja, temos alguma coisa. Mas é um grande âmbito das outras universidades. Nós não temos nada, praticamente nada de presença. Então, realmente estou pensando para que nós possamos organizar mais e melhor a nossa presença nesses âmbitos onde está a juventude, para irmos ao encontro. Sem, é claro, que isso significa, então, nas paróquias, nas comunidades, podemos deixar, porque, bom, não, não, cada paróquia é âmbito de evangelização da juventude. Pois bem, portanto, além do bispo auxiliar que estamos esperando para poder depois acompanhar a região Ipiranga, é possível, eu fiz um pedido, vamos ver se o Papa vai acolher, provavelmente sim, que até ele incentivou, vamos ver se vai acolher, e se isto vai acontecer, em quanto tempo, a nomeção de mais um bispo auxiliar que tome conta desse vicariato, se, assim, as coisas caminharem bem. Pois bem, já é alguma coisa em relação à vida da nossa faculdade de César que eu queria compartilhar com vocês. Mas, nós temos muita coisa bonita, naturalmente, diante de nós, ao longo deste ano pastoral. E eu preparei um relato em forma de carta para este encontro, que foi distribuído para vocês. Eu quero, para não devagar, seguir por aí mesmo. Esse roteiro preparado que, quase na sua totalidade, é igual ao que vou usar. Eu, naturalmente, depois que encaminhei a Secretaria do Pastoral, fiz alguma alteração. Aqui, nesta carta, dirigida a todos vocês, mas dirigida em outras palavras, também, em toda a arquidiocese, eu apresento um pouco aquilo que me parece ser as questões a nós termos em vista neste início de ano pastoral, para acompanhar ao longo deste ano pastoral. E, depois, a palavra fica aberta para um diálogo, para vocês colocarem as questões que acharem oportunas, para nós conversarmos, porque esta é a finalidade primeira. Não é uma discussão ampla de planos pastoral, coisas assim, mas é para este encontro de diálogo que vocês, com o arcebispo, e tendo essa oportunidade para nós, enfim, podermos olhar, ter um olhar comum, um olhar de sintonia em relação à vida da arquidiocese. Desejo, portanto, indicar algumas orientações e referências para o trabalho evangelizador e pastoral da nossa arquidiocese neste ano. Primeiramente, o décimo primeiro plano de pastoral. É a referência comum, e todos aqueles que ainda não tivessem novos chegados, etc., procurem pelo irmãos, ler, conhecer, e ter aí a referência para aquilo que é o grande propósito da nossa arquidiocese, para este quadriênio, que começou já em 2013. O décimo primeiro plano de pastoral entra no seu segundo ano de aplicação. Nele, nos propomos, enquanto arquidiocese, a ser uma igreja testemunha viva de Jesus Cristo na cidade de São Paulo. Vós sereis minhas testemunhas, foi a recomendação dada por Jesus aos apóstolos. E nós devemos ser essas testemunhas facilmente reconhecíveis como discípulos de Jesus Cristo, nas igrejas, capelas, oratórios, espalhados por toda parte, nas comunidades de fé que se reúnem, sobretudo aos domingos, para celebrar a Eucaristia e alimentar a sua fé, mas também nas obras sociais e na caridade pessoal e organizada, também em nossas escolas e colégios, nas faculdades, instituições culturais, hospitais, TV's, rádios, jornais, grandes ou pequenos, em nossos portais da internet, através de nossas pastorais, movimentos, associações, novas comunidades, nossas famílias, especialmente por nossas próprias pessoas. Vós sereis minhas testemunhas. Nossa presença e nosso testemunho público na cidade precisam fazer alguma diferença. Cabe a todos nós um esforço consciente, portanto, para que essas múltiplas expressões eclesiais falem de Cristo e irradiem a alegria do Evangelho na cidade. Convidemos o povo a isso. As pessoas deixar-se-ão interpelar e responderão com generosidade e alegria quando devidamente motivadas. No nosso décimo primeiro plano de pastoral, também continuamos a recordar o Conselho Vaticano II, na comemoração do seu cinquentenário. Neste ano, procuraremos dar especial atenção à Constituição Sacro Santo Montilho, sobre a Sagrada Liturgia. A vida litúrgica bem cultivada é essencial para a missão da Igreja. Não basta ter feito, em certo momento, a reforma litúrgica. A vida litúrgica ocupa um lugar central da Igreja e precisa ser bem compreendida e cultivada sempre. É fundamental manter vivas as orientações do Conselho sobre a liturgia para que não sejam esquecidas ou deturpadas. Quando falo deturpadas, vocês entendem certamente a que me refiro. Realmente, releituras apócrifas do Conselho e mesmo da reforma litúrgica que não estão na linha daquilo que o Conselho propôs. Convido, pois, todos os padres e todas as organizações eclesiais a estudarem novamente o texto da Constituição Conciliar sobre a renovação da liturgia na Igreja. Além disso, nós programamos uma Semana Eucarística em preparação a Corpus Christi, durante a qual teremos um olhar atento sobre a centralidade da Eucaristia na vida e na missão da Igreja. Então, essa Semana Eucarística vai acontecer na Semana que precede Corpus Christi. E, naturalmente, vai ser preparado o material para disponibilizar para todos, mas a gente incentiva que todas as paróquias se façam, de fato, uma Semana Eucarística. O Papa Francisco falou, no início de fevereiro, deste tema fundamental. Não há autêntica vida eclesial sem a Eucaristia e sem vida eucarística. Entre as urgências para a evangelização e a pastoral, apontadas pelo 11º plano de pastoral, está sempre a atenção à juventude. Nós tivemos, em 2013, a Jornada Mundial da Juventude, que despertou nova atenção nas comunidades para a pastoral juvenil. Mas, neste campo, estamos em grave defasagem e precisamos, com urgência, conectar novamente com a juventude. Isso é vital para a Igreja e para o futuro da transmissão da fé. Convido coisas paróquias a terem um carinho especial para com os jovens. Se lhes interessa, podem olhar no site da Arquidiocese. Ali, eu disponibilizei a reflexão que eu apresentei sobre a Jornada Mundial da Juventude e os questionamentos que ela recorre para a evangelização. A reflexão que eu apresentei na Pontifícia Comissão para a América Latina. Está no site da Arquidiocese. A urgência que mais nos desafia, porém, neste ano é a iniciação à vida cristã. Falo de urgência porque nós temos no plano pastoral várias urgências. Cada ano nós estamos tomando em consideração alguma de uma nível especial. Não é que as outras deixem de ser urgências. Elas continuam, mas cada ano nós colocamos em destaque sobretudo uma. A urgência que mais nos desafia neste ano é a iniciação à vida cristã. A Igreja, com tudo o que faz parte dela, precisa ser casa de iniciação à vida cristã, segundo a expressão de Aparecida, que o Papa também retoma na Evangelha em Gáudio. Isso significa encontrar modos efetivos de transmissão da fé e de cultivo da fé na vida cristã. Estamos diante de um tema de uma grave falta de formação cristã generalizada, não é só aqui, para a maturidade na fé, em grande parte dos batizados. Se a fé recebida no batismo, como um dom, não for cultivada, ela não fica apenas sem produzir frutos de vida cristã, mas também morre, desaparece, e é o que nós estamos vendo. A iniciação à vida cristã é um aprendizado, não apenas intelectual, embora também um aprendizado de conhecimentos. aprendizado através de um conjunto de estímulos que ajudem as crianças, adolescentes e jovens, e também os adultos, a darem passos na vida da fé, para se tornarem cristãos adultos, firmes, esclarecidos, perseverantes, operosos, apostólicos. Há muito o que refletir sobre este assunto. Ele nos desafia a termos uma atenção especial é encontrarmos os meios para oferecer ao nosso povo fiel a ajuda adequada para fazerem um caminho de fé. Servem para isso as várias formas e momentos de catequese, contínua e progressiva, a celebração da liturgia, a vivência comunitária, o estímulo à leitura, a compreensão e a colhida da palavra de Deus. Servem para isso também os retiros, os momentos de reflexão para grupos diversos, as iniciativas de solidariedade social e caridade concreta através das obras sociais assumidas pelas comunidades. Portanto, o caminho de iniciação à vida cristã é justamente uma inserção a tudo aquilo que significa ser cristão e ver como cristão e agir como cristão. Perguntemos-nos quais são as iniciativas em nossas comunidades voltadas para a formação cristã dos nossos fieles. Quanto tempo dispensamos a formação do povo? Temos leitos bem formados, também para atuarem no mundo, como líderes na sociedade, como profissionais católicos atuantes, testemunhas corajosas de sua fé nos ambientes de sua competência profissional ou responsabilidades sociais. Na Cal, na Comissão para a América Latina, alguém um dia justamente punha essa questão e, de repente, sai com essa pergunta. Algum arcebispo da América Latina, acho que era do Peru, e ele dizia, a pergunta que hoje, de fato, nos temos que fazer é esta, mas nós perguntamos sempre, temos líderes atuantes na sociedade? Temos etc, etc, testemunhas na sociedade? A pergunta que temos que fazer, básica, é, temos de fato cristãos? Temos ainda católicos? Que o sejam, de fato, que estejam bem mesmo com os dois pés dentro da igreja, com a cabeça e o coração dentro da igreja? É uma questão séria, que nos deve desafiar. Nós sempre esperamos que o povo seja testemunha, e isso nós precisamos esperar e incentivar. Mas, de fato, o testemunha é fruto. Mas a árvore é cultivada, a planta é cultivada. Por isso, cultivar, a planta significa justamente a iniciação à vida cristã, a preparação, a formação do povo na fé, o acompanhamento carinhoso para que o povo viva a sua fé. Para trabalharmos este desafio da iniciação à vida cristã, o secretariado do pastoral estará, entregará a todos algumas pistas, faltando um S, algumas pistas, de trabalho. Peço, depois do Milton falará sobre isso, peço que acolham o convite e a colaboração para que nosso arquidiocese possa enfrentar bem este desafio ao longo do ano, na elaboração de diretrizes novas, também para a iniciação à vida cristã, no conjunto e na revisão que nós pretendemos fazer, o território para os sacramentos, o território dos sacramentos, que naturalmente continua em vigor e deve ser referência para todos até que não sejam mudados. Algumas coisas podem mudar? Podem, mas até que não mudam, continuam em vigor. Está por isso mesmo já em campo o trabalho para suscitar suscitar participação máxima para a revisão também do território para os sacramentos e dar diretrizes, portanto, um território completo ou mais amplo para a iniciação à vida cristã. No final de novembro deste ano, de 2013, aqui passo para um outro assunto, 2013, o Papa Francisco entregou à Igreja sua exaltação apostólica Evangelho e Gáudio, Alegria do Evangelho, sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. Na exaltação, o Papa recolhe as contribuições da Assembleia Geral do Sino dos Bispos de outubro de 2012, juntando-as com uma reflexão muito pessoal, sua. De fato, o Papa Francisco repassa, em boa parte, para a Igreja do Mundo inteiro, as intuições e reflexões da 5ª Conferência Geral do Episcopado América Latina do Caribe, aparecida em 2007, da qual ele participou, sendo também coordenador da comissão de redação do documento. De fato, o Papa cita o documento de aparecida em mais de uma passagem da Evangelho e Gáudio, que é uma contribuição sem dúvida valiosa da Igreja da América Latina agora para a Igreja do mundo todo. A exaltação apostólica traz a reflexão e as orientações sobre algumas questões fundamentais que o trabalho evangelizador da Igreja precisa ter em conta atualmente. E aqui, eu entreguei e para entregarem a todos vocês o exemplar do Evangelho e Gáudio, suponho que todos já tinham, portanto, agora como um segundo exemplar, pode dar para mais alguém e convidar mais gente a também ter, procurar, o Evangelho e Gáudio e quem estivesse interessado pode também procurar através das edições do CNBB que pode fornecer com desconto que vocês podem ver, mas tem nas outras livrarias também com mais edições, da Paulus, tem da Maiola, não sei se tem mais alguma. Pois é. Então, o Evangelho e Gáudio vocês têm em mãos podem até seguir agora onde eu estarei repassando brevemente uma visão de conjunto. Primeiramente, quais são as questões que nós devemos levar em conta de modo todo especial na evangelização? Primeiro, a alegria de evangelizar. A alegria do Evangelho pelo próprio título. só quem foi evangelizado e experimentou a alegria do Evangelho será capaz de evangelizar. E não será uma tarefa pesada, mas gratificante e contagente. A Igreja precisa de evangelizadores novos para uma nova evangelização. A primeira parte muito bonita que fala justamente desta alegria de evangelizar deve ser o estado de espírito que os evangelizadores precisam ter. Segundo, a transformação missionária outra grande preocupação da evangelização hoje. O Papa trata de vários modos da ideia da conversão pastoral e missionária da Igreja. Ideia que volta sempre de novo à toa, à tona, à tona. Agora, nas falas e locuções do Papa, mas, de fato, essa ideia está presente nas reflexões dos vários organismos da Igreja e também da Santa Sé, como esteve presente nessas Assembleias da Educação Católica, da Comissão Provene Catatina e também no Sínodo dos Biscos. Necessitamos de uma mudança de mentalidade para passar de uma pastoral de conservação para uma pastoral missionária e ser uma Igreja em saída, como o Papa usa o título ou o subtítulo logo no começo. Uma Igreja em saída que não fica só para dentro, mas que se propõe sempre a sair e ir ao encontro tanto de uma atitude missionária. Isso é mudança de cabeça, mudança de mentalidade. Somos muito ainda acostumados a administrar o que temos e ficamos esperando que as pessoas venham. É o caso da juventude, as portas estão abertas, os jovens que quiserem, são bem-vindos, mas não é isso que acontece. Vamos ao encontro deles, é o que nós precisamos fazer. C. Há vários desafios externos, diz o Papa na exortação, postos pelo mundo contemporâneo, que dificultam a evangelização, devemos ter consciência disso, mas que também podem ser ocasião para uma nova evangelização. E há dificuldades internas na Igreja atual. E o Papa fala das tentações dos agentes de pastoral, várias tentações que precisam ser superadas por um novo Espírito. Mais uma vez, é necessário criar novas disposições na Igreja, para não perder energias que deveriam ser voltadas para o serviço do Evangelho. Quando falo da Igreja, eu estou pensando na cura urbana, tem que pensar na Igreja muito concretamente, a Igreja está aqui, somos nós, está em cada paróquia, está na arquidiocese, que é expressada de alguma forma em todas as suas organizações eclesiais. E, D, o povo de evangelizadores, o Papa trata do anúncio do Evangelho como tal, depois de tratar do anúncio do Evangelho como tal, destacando que é a missão de todo o povo de Deus, e não apenas de uns povos heróis isolados. É a Igreja o sujeito da evangelização, a Igreja como comunidade de fiéis, e por aí uma questão que volta de novo, sempre de novo volta, a família. E quando nós falamos da família, logo pensamos nos problemas da família, claro, não devemos barrer por debaixo o capeta, a Igreja não tem intenção de fazer isso, e por isso também essa preocupação com o símbolo especial que vai ter, o símbolo extraordinário, é para apoiar com coragem e interesse os desafios atuais que a família enfrenta, muitas problemáticas, porém devemos pensar nos recursos, a família é um grande recurso da humanidade, e tem muita família boa, tem muita família que vive a sua vocação, mesmo no meio de tantas dificuldades, então, nós não podemos dispensar da família como agente evangelizador, de transmissão da fé, e por isso quando falamos da pastoral da família, temos que pensar também nisso, exatamente, como ajudar a família a ela ser evangelizadora, não simplesmente para nós estarmos fazendo o papel de apagar os vários fogos, do divórcio, disso, daquilo, etc, que naturalmente existe, mas a gente não vai pretender ficar só combatendo fogo, nós temos que acender outros fogos, digamos, justamente, entusiasmo das famílias para poderem transmitir a fé e até mesmo das famílias que vivem situações problemáticas, pois bem, e a família é parte de uma igreja toda que é agente, sujeito da evangelização, por isso também nosso papel, nosso papel de bispos e o papel de vocês como páramos e padres, enfim, onde estejam, não importando o encargo que tenham, nosso papel é animar este povo de evangelizadores, esta comunidade de evangelizadores que é a comunidade de fé, a igreja, presente em cada paróquia, em cada comunidade, em cada organização e cristão. Depois o Papa fala longamente da homilia, da pregação como já era esperado, de fato, foi um tema muito presente no síndrome de 2012 sobre a nova evangelização para a transmissão da fé. Fala do aprofundamento do querigma que podemos traduzir em iniciação à vida cristã ou formação cristã como nós estamos nos propondo, portanto, aqui, o que nós estamos nos propondo já desde antes da evangelha em Gáudio, agora, com a evangelha em Gáudio, mais uma vez, ele se deu um reforço para que nós possamos assumir isso de uma forma nova. F. A dimensão social da evangelização recebe a especial atenção do Papa. Os pobres são os primeiros destinatários da alegria do evangelho. Eles precisam ser influídos na igreja e na sociedade. O trabalho pela justiça social não é um efeito secundário e opcional da evangelização, mas parte integrante dela. Os católicos devem contribuir para a justiça social, o diálogo social em favor da paz. No último capítulo, o Papa Francisco fala da necessidade de renovar os evangelizadores. Evangelizadores novos, com novo espírito, para uma nova evangelização. A evangelha em Gáudio é um presente de Deus para a igreja. Ao mesmo tempo, um chamado à conversão e à renovação da disposição de toda a comunidade eclesial enviada ao mundo para evangelizar. Desejo destacar três passagens, vocês têm duas, mas eu acrescento uma terceira. Três passagens da Evangelha em Gáudio que dizem respeito, muito especialmente, ao trabalho dos padres. Primeiramente, a paróquia, que aparece nos números 28 seguintes, parágrafos 28 seguintes, se vocês quiserem notar aí. O Papa fala da paróquia no contexto da pastoral, da conversão e da renovação eclesial inadiável. Diz que a paróquia não é uma estrutura eclesial caduca, mas que ela requer a docilidade e a criatividade missionária do pastor e da comunidade. Então, está se referindo a nós, pastores, todos. Não é certamente a única instituição nem um grupo de eleitos que olhe apenas para si mesmos. A paróquia é a presença eclesial no território, âmbito de escuta da palavra de Deus, crescimento na vida cristã, diálogo, caridade generosa, adoração e celebração. Através de todas as suas atividades, a paróquia incentiva e forma seus membros para serem agentes de evangelização. É comunidade de comunidades, santuário, onde os sedentos vão beber para continuarem a caminhar e sempre constante em dia de cenário. Depois, porém, o Papa observa que o apelo à revisão e renovação das palavras ainda não deu fruto suficiente. Esse apelo vem do concílio. Fala das outras instituições eclesiais, comunidades de base, pequenas comunidades, movimentos e outras formas de associação que são riquezas da Igreja, são citados pelo Espírito Santo para evangelizar todos os membros, todos os ambientes e setores da sociedade. Mas diz, é muito salutar que não ter o contato com essa realidade muito rica da paróquia local e que se entregue de bom grave na pastoral orgânica da vida da Igreja particular. Portanto, esse é o papel dos pastores, portanto, dos parvos, de fazer esse trabalho de integração, de comunhão e envolver todos com os carismos diferentes que há, que são riquezas importantes. Não todos fazem a mesma coisa. E quanto mais houver pessoas com diversificados carismas na atuação, mais rica é a paróquia em vida cristã, em expressões de vida eclesial. E nós, aqui do César, já tratamos do tema da paróquia com o objetivo de reavivar cada comunidade para viver de maneira nova sua tripla subição. A paróquia realiza-se a vida e a missão da igreja. Onde está a igreja? A igreja está sim por toda parte, mas concretamente a igreja se faz presente lá, onde se leva a Eucaristia, onde o povo está e se reúna, onde há o pastor que em nome de Cristo o pastor conduz, onde há o sacerdote que em nome de Cristo o sacerdote celebra, onde há aquele que em nome de Cristo a palavra anuncia com autoridade a palavra de Deus. Ali se reúne a igreja, claro, não isoladamente, mas em comunhão com toda a igreja. Portanto, na paróquia realiza-se a vida e a missão da igreja, embora cada paróquia não deva ficar fechada sobre si mesma. A paróquia também é tema de reflexão da CNBB. Portanto, da CNBB, já no ano passado nós tivemos esse tema, comunidade de comunidades, uma nova paróquia, e o tema ficou em estudo e agora na próxima assembleia no fim de abril, início de maio, o tema volta para ser discutido e aprovado como documento da CNBB, comunidade de comunidades, uma nova paróquia. As palavras do Papa chegam no momento portudo para que demos nova vida, nova impostação às nossas paróquias. Não é demais se despeço para retomar minha carta pastoral sobre a paróquia. A paróquia torna-te o que tu és. Segundo ponto em destaque que eu estou destacando na carta na exaltação apostólica, a homilia. Era esperado que a exaltação sobre a evangelização tratasse da homilia. Na Assembleia do Sino dos Biscos de 2012 sobre a nova evangelização para a transmissão da fé, a questão da homilia apareceu com muita ênfase. vocês podem anotar na margem se quiserem na exaltação são os números parágrafos 135 e diante. A homilia litúrgica é muito importante no processo da evangelização e da transmissão da fé. Por outro lado, constatavam-se já no símbolo muitas deficiências em relação à homilia em toda parte. em que seria necessária uma nova orientação do magistério sobre a homilia litúrgica. Foi o que o Papa Francisco agora fez na Evangelha em Gáudio. A pregação dentro da liturgia merece uma séria avaliação da parte dos pastores, porque muitas são as reclamações que chegam a respeito desse ministério. O povo lhe dá muita importância. Tenham certeza disso. O povo dá muita importância em homilia. Parece que não, mas sim. Talvez nós não lhe demos a devida importância e precisamos superar talvez um certo menosprezo em relação ao valor da homilia e a sua eficácia. É preciso lembrar que nessa hora não vale a palavra de Dom Andilo, de Dom Sérgio, de Dom Milton, do padre Antônio, do padre Sérgio. Nós damos voz a palavra de Deus. Por isso, essa consciência que precisamos ter na liturgia, prestamos a voz a Deus que quer falar ao povo. E por aí, como ouvimos em São Paulo, na Carta dos Corintios, que nós lemos no domingo passado, dos administradores da multiforme graça de Deus, os pregadores se regarem docilidade à voz do Espírito para serem, de fato, coerentes idóceis com este ministério. A homilia tem uma função central do ministério sacerdotal. É serviço a Deus que quer falar por nosso intermédio. É serviço ao povo que tem o direito de receber dos lábios dos ministros o pão da palavra de Deus. É serviço da igreja que exerce assim sua missão de ensinar. O Papa convida a renovar nossa confiança na pregação litúrgica, na certeza de que Deus deseja alcançar os outros através do pregador. Portanto, aconselho vivamente todos a ler e estudar com carinho as palavras do Papa sobre a homilia, tentando colocar em prática suas orientações. Pessoalmente, lembro que a boa homilia precisa ser preparada com o tempo, estudo e oração. As breves orientações de Bento XVI sobre a homilia, ainda durante a cilheia do sínodo valem muito e o Papa retoma na exocação. Ao preparar a homilia, leiamos os textos. Essas em síntese são as recomendações. Leiamos os textos. Coloquemos-nos em atitude de escuta e oração, dispondo-nos para que Deus fale por nosso intermédio ao povo. Que queres, Senhor, que eu diga? O que devo dizer em seguida ler e compreender o texto? O que diz o texto? O que diz o texto para mim? O que devo dizer ao povo sobre o texto? O Papa fala do desafio de fazer uma pregação bem feita. Todos experimentamos isso. O desafio de uma pregação inculturada consiste em transmitir uma síntese da mensagem evangélica e não de ideias ou valores soltos. Onde está a tua síntese? Aí está o teu coração, diz o Papa. O pregador tem a belíssima e difícil missão de unir os corações que se amam. O do Senhor e os do povo. Bonita essa expressão que o Papa Francisco usa. E o terceiro ponto que não está no texto de vocês, porque vou introduzir depois. A igreja na grande cidade. no Evangelho em Gáudio, o Papa fala dos desafios para a vivência da fé numa grande metrópole. Por um lado, a cidade representa o sonho da comunidade humana reconciliada e vivendo em paz. Parágrafo 71 do Evangelho em Gáudio, o Papa lembra que a Nova Jerusalém, a cidade santa, é a meta para onde peregrina toda a humanidade. de alguma forma é a imagem positiva que se tem da cidade. É interessante que a revelação nos diga que a plenitude da humanidade, da história, se realiza numa cidade. Precisamos identificar a cidade a partir do olhar contemplativo, isto é, um olhar de fé que descubra Deus, que habita nas suas casas, nas suas ruas, nas suas praças. A presença de Deus acompanha a busca sincera que indivíduos e grupos efetuam para encontrar o apoio e o sentido para a sua vida. Ele vive entre os habitantes da cidade, promovendo a solidariedade, a fraternidade, o desejo de bem, de verdade e de justiça. Deus habita esta cidade. Esta presença não precisa ser criada, mas descoberta. Não somos nós que somos Deus da cidade. Deus habita esta cidade. Deus está no meio de seus filhos. Nós somos seus testemunhos e devemos justamente ajudar a fazer perceber esta presença de Deus na cidade. Deus não se esconde daqueles que o buscam com o coração sincero, ainda que o façam tateando de maneira imprecisa, incerta. No parágrafo 72, o Papa lembra que o povo da cidade também é religioso, expressa de diversas maneiras seu senso religioso. Na cidade, o elemento religioso é mediado por diversos estilos de vida, por costumes ligados ao sentido do tempo, do território, das relações que diferem do estilo das populações rurais. Na vida cotidiana, muitas vezes, os habitantes da cidade lutam para sobreviver e nesta luta esconde-se um sentido profundo da existência que habitualmente comporta também um profundo sentido religioso. precisamos contemplar isso para conseguirmos um diálogo parecido com o que o Senhor teve com a samaritana junto ao poço onde ela procurava saciar sua sede. O parágrafo 73, cito literalmente, novas culturas continuam a formar-se nessas enormes geografias humanas onde o cristão já não costuma ser promotor ou gerador do sentido. Nós não somos mais os únicos que dão o tom da cidade. Mas o cristão recebe delas outras linguagens, símbolos, mensagens e paradigmas que oferecem novas orientações de vida, muitas vezes em contraste com o evangelho de Jesus. Uma cultura inédita, palpita, está em elaboração na cidade. Para parênteses, vocês, não sei se viram alguma coisa sobre o Carnaval de São Paulo. Qual é a escola que ganhou? Mocidade. Não é que eu fui lá, não é que eu vi tudo, mas eu soube e soube também qual foi o tema do emprego. Qual foi o tema? do emprego? A fé. A fé não costuma falhar. Mas quais eram as férias que estavam ali representadas? O judaico. A católica não estava. Explicitamente não. Estava o umbando, o espiritismo estava demais. Várias. É, várias. Mas o cristianismo não estava. Até o cristianismo estava. explicitamente na mocidade, no enredo, não estava o cristianismo. Então, é bem aquilo que o Papa diz. Na cidade vão se forjando novas culturas, novos, vão formando mentalidade, dando influência. E nós vamos recebendo essas influências, em vez de também darmos influência. dizer, estamos sendo botados de lado, em outras palavras. Isso não é para que a gente comece a brigar. Não se trata disso, vai tomar consciência. Ué, somos pelo menos 65% ainda, os católicos nessa cidade. Mas parece que já não significamos mais nada para a cidade. para a cultura da cidade. Isso é bem sintomático. Claro, não vamos exagerar, mas deve acender uma luzinha vermelha, é piscante. Qual a influência, qual a presença, portanto, ainda, dos católicos na cidade, na cultura, no convívio urbano? Outra coisa, dia 1º, não, dia 1º, 25 de janeiro, depois da celebração na catedral, eu fui no Anhembi, onde houve a solidariedade do município, 25 de janeiro, dia da cidade, então, houve a posse dos novos conselheiros comunitários eleitos no ano passado, 150 novos conselheiros comunitários. Está bonita e tal, mas depois, terminada, então, todo mundo fotografia para cá, e os católicos, novos conselheiros, logo vieram para o meu lado, fotografia, fotografia, mas também apresentaram essa preocupação. Nós somos muito poucos, somos muito poucos conselheiros em relação ao conjunto dos conselheiros eleitos na cidade, em vez dos evangélicos que fizeram um papel, um trabalho muito grande, são um grande número de conselheiros, muito desproporcional ao número de evangélicos na cidade, o que significa nossa presença na cidade, nosso testemunho cristão, católico, na cidade, os conselheiros católicos que já estavam, logo me vieram e falaram que nós temos que trabalhar mais justamente para esta presença, esse testemunho, também, nesses espaços da vida social, plural, onde nós não pretendemos ser os únicos, nós temos uma contribuição a dar. Então, isso é exatamente o desafio da nossa presença na grande cidade, onde, de repente, nós podemos nos fechar muito tranquilamente e seguramente dentro dos nossos ambientes, enquanto a vida ao nosso redor é outra, e nós deixamos de estar presentes e, justamente, contribuir com a nossa parte para marcar a cultura da cidade. O síndodo constatou que as transformações dessas grandes áreas e a cultura que exprimem hoje são hoje um lugar privilegiado da nova evangelização. Isso requer imaginar espaços de oração, de comunhão com características inovadoras, mais atraentes e significativas para as populações urbanas. Os ambientes rurais devido a influência dos mais mídias não estão imunes a estas transformações culturais que também operam mudanças significativas nas suas formas de vida. Parágrafo 74, ainda citando, torna-se necessária uma evangelização que ilumine os novos modos de se relacionar com Deus, como os outros e como o ambiente e que suscite os valores fundamentais. É necessário chegar aonde são concebidas as novas histórias e paradigmas, alcançar com a palavra de Jesus os núcleos mais profundos da obra das cidades. Não se devem esquecer que a cidade é um âmbito multicultural. Nas grandes cidades pode-se observar uma trama em que grupos de pessoas compartilham as mesmas formas de sonhar, a vida e ilusões semelhantes constituindo-se em novos setores humanos, em territórios culturais, em cidades invisíveis. Hoje se fala até dos bairros, os bairros virtuais, até se fala já das famílias virtuais. Na realidade, convivem variadas formas culturais, mas exercem muitas vezes práticas de segregação e violência. A igreja é chamada de ser servidora em um diálogo difícil. Enquanto há habitantes da cidade que conseguem os meios adequados para o desenvolvimento da vida pessoal de um lugar, muitíssimos são também os não urbanos, os meio urbanos e os resíduos, os restos urbanos. A cidade da origem a uma espécie de ambivalência permanente, porque ao mesmo tempo que oferece aos seus habitantes infinitas possibilidades, interpõe também numerosas dificuldades ao pleno desenvolvimento da vida de muitos. Esta contradição provoca sofrimentos lancinantes e o tema da campanha da fraternidade deste ano cai cheio neste território e nesta reflexão. Em muitas partes do mundo, as cidades são cenário de protestos e massa ou milhares de habitantes reclamam liberdade, participação, justiça e várias verificações que se não forem adequadamente incompletadas, nem pela força poderão ser silenciadas. Não podemos ignorar que nas cidades facilmente se desenvolve um tráfico de drogas, de pessoas, o abuso e a exploração de menores, o abandono de idosos e doentes, várias formas de corrupção e crime. Ao mesmo tempo, o que poderia ser um precioso espaço de encontro e solidariedade transposam-se muitas vezes num lugar de retraimento, retração, desconfiança mútua. As casas e os bairros constroem-se mais para isolar e proteger do que para unir e integrar. A proclamação do Evangelho será uma base para estabelecer a dignidade da vida humana nesses contextos porque Jesus quer derramar nas cidades vida em abundância. O sentido unitário e completo da vida humana proposto pelo Evangelho é o melhor remédio para os males urbanos, embora devamos reparar que um programa e um estilo uniformes e rígidos de evangelização não são adequados para esta realidade, mas viver a fundo a realidade humana inserir-se no coração dos desafios com fremente testemunho em qualquer cultura e em qualquer cidade melhora cristão e ficuda a cidade. Portanto, o que o Papa diz no Evangelho Gáudio é que nós experimentemos todos os dias também em São Paulo e eu comentei isso com o Papa na audiência e tive com ele em ter fato os desafios da cidade de São Paulo. O que se constata é a dificuldade da igreja estar próximo das pessoas uma vez que também a vida urbana é muito absorvente e deixa pouco espaço e tempo às pessoas para o envolvimento com a igreja e a igreja com elas. Mas é preciso continuar a buscar soluções bater nas portas a se fazer presente na vida do povo de muitas maneiras. Em São Paulo há vários anos assumimos este versículo do Salmo 48 Deus habita esta cidade certos de que a vitrópole não está esquecido de Deus. Nós como igreja temos a missão de dar testemunho dessa presença amorosa de Deus junto a todos de todos os seus filhos ainda mais quando se encontram no abertura social e no meio de sofrimentos. Finalmente desejo lembrar alguns momentos de manifestação comum da vida do clero ao longo deste ano para os quais peço a sua especial atenção e agendamento se ainda não agendaram. Mício do Crisma e da renovação das promessas sacerdotais dia 17 de abril este ano celebraremos todos juntos na Catedral Bucuritana na quinta fila santa pela manhã às nove horas convidem o povo a participar e aqui claro é dia de trabalho mas convido especialmente os ministros da Sagrada Comunhão Eucarística e as pessoas que puderem é tão bonito os religiosos mas também convidem todos os padres de suas comunidades religiosos todos este dia da renovação das promessas sacerdotais é para todos os padres. Legenda Adriana Zanotto Amém.